Vida de uma butre no sol, sim, feito como se fosse um, exatamente, é esse bicho que vocês estão vendo. Bem, acho que não foi tanto longo pra pegar, sinceramente, mas depois de tanta demora pra o dia ficar de noite, e eu dormir, e eu consegui essa butre, eu finalmente consegui, depois de horas, esperando a noite chegar, sinceramente. Agora, eu finalmente peguei o abutre. O que resta agora é jogar, né? Jogar com esse abutre, mas, deixa o like, se inscreva, e bora pro vídeo. Bem, nós somos o abutre. Nesse jogo, sim, o abutre, né? Lembrar, eu acho que hoje é o dia de comércio, não sei muito bem, mas, eu sei que, minha mãe disse que é o dia de comércio, normalmente. Ai, ai, não sei, né? Dessa vez, não sei. Ai, e bem, pra provar nisso, o jogo é incrível, pra, pra falar a verdade. E até conservação animal, sinceramente. Cuidado e tudo, pra você, aí, né? Pra explorar. Mano, isso aqui é uma conservação animal. Aonde que nenhum ser humano pode extinguir os animais. Provavelmente. E, bem, não tem tanta notícia, né? Só vou, colocar alguma descrição mesmo, sinceramente. Dá provar? Esse jogo é maravilhoso. É, mano. Não tem como negar, não. Não tem como negar, tá? Mano, olha pro abutre, velho. Que abutre, um dos melhores animais, pra você jogar. Mano, eu posso até ficar na árvore. Porque aqui tem a árvore, né? Então, eu posso ficar. Pra, pra, desfiar um pouco, sua pança, sinceramente. E, mano. Dá até um negócio aqui, né? De, de colocar outra forma de câmera. Tipo, esse daqui que eu tô mexendo. E esse daqui que eu não tô mais mexendo. Então. Basta você clicar, na, é, na esquerda. Um, embaixo, vai tá, um negócio de câmera, né? Ou, câmera, sei lá. Aí você clica nele e fica desse jeito. Como que eu fiz lá. Que eu tava voando. É tipo, assim. É, peraí. Ó. Eu ainda não, não cliquei, tá? Porque, ali, ó. Cliquei. E, bem. É assim que você faz pra, pra poder voar desse jeito. Quer dizer, pra você, é, fazer desse jeito, né? Essa é a problema, sinceramente. E, bem. Provavelmente, eu estou mil anos postando o vídeo. Não, sinceramente. O jogo é de graça, tá? Vocês podem jogar de boa. Vocês podem estar jogando, tá? Relaxa. Esse jogo é de graça. E vocês poderão jogar, né? Provavelmente. Aí, de graça. Tudo 100% de graça. Sinceramente. E não é pago, tá? Lembre-se. Enquanto o Griffith Destin, Destin, quer dizer, está em fase beta. Ele está em fase beta. Ou seja, ele está... Ai, não sei. Deve estar aí criando algumas coisas, né? Que ainda não foram feitas. Normalmente. E que está em fase beta. Sinceramente. Então, é por isso que aparece aquele acesso antecipado. Ah, sim. Eu acho que é... O real acesso foi traduzido para... Traduzido... Para o acesso antecipado. Se não me engano. Provavelmente. Bem... Você sabe, né? Como a bunda de pobre. Carcaças mortas. E eu aqui comendo carne. Ró. Bem... Eu estava assistindo um gato. Um desenho. Provavelmente vocês não sabem o que é isso. É um... Desenho de gato. Sabe? Desenho de gato. Acontece que eu assisto isso. Porque eu lembro para todos os públicos, né? Meu querido. Mano, olha o tamanho da altura, velho. Que eu voei aqui, velho. Caraca. Você é louco, cachoeira. Meu Deus, velho. Tá maluco. Meu Deus. Você tá maluco. Não. Credo. E bem. Imagina. Você está numa casa abandonada. E seu amigo começa a fazer assim. Mano. Sou eu. O coronel. Muita 50 mil anos atrás. Aí você grita. Ah, não. Socorro. Puxa. Meu Deus. Isso não é. Isso não é verdade não, tá, pessoal? Nada foi. Nada foi. É. Detectado. Se é real. Se é fantasma ou não. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like. E se inscreva no canal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.